A Malu não corre, pô! E o que que vamos fazer com esse gado hoje, pessoal? Basicamente é fazer uma parte das mais eradas, né? Estou falando aqui de novilhas que estão com uma média de 14 a 16 meses. Então vamos tirar as que tem 16 meses, né? E que estão com peso acima de 300 kg. Isso no visual. O cenário que encontramos hoje, basicamente, se fazer a engorda de fêmeas igual fazíamos há 3 anos atrás, está inviável, né? Então... O que que vamos fazer, ó? Um pré-aparte das mais eradas. Então novilhas como aquela de chifrinho que vocês estão vendo ali, ó. Vamos ver se tem como eu mostrar pra vocês. Aquela ali, por exemplo, é uma novilha que dá pra sair, né? Pra participar da ETF. Ó, outra aqui. Tem muitas novilhas aqui. Então basicamente vamos fazer um protocolo de ETF, né? Aprender vai ser pouco. Mas vamos dar uma oportunidade delas deixarem um bezerro na fazenda. A estratégia é essa. Ah, por que que não fazem o entouramento e tudo mais? Mas o tempo... O tempo é longo, né? Exige mais um pouco de tempo depois da ETF. E temos a questão do... Do fluxo de caixa, né? Tem as contas a pagar. Quem vai fazer o pagamento são essas novilhas que elas terminam mais rápido que os bois, né? Esse sempre foi a estratégia da fazenda. Desde o início do canal eu sempre mostrei isso pra vocês. Só que elas não participavam da ETF, né? Antes era basicamente engorda e embarque de novilhas. Compra de novilhas, engorda, embarque e o giro sempre continuava. Com o cenário atual do preço da reposição, vamos fazer o contrário. Vamos fazer um aproveitamento dessas novilhas, né? Vamos ver aí qual que vão expressar o gene de reprodução, né? Querendo ou não, algumas expressam melhor que as outras. E podem ver que o score corporal está excelente, né? Então, sim. É chegar, separar e fazer com que elas participem da ETF. Aqui eu tô falando de um lote de... Estou falando de um lote de 179 novilhas, onde basicamente vamos ver se a gente retira mais 90, cabeça... Até 100 cabeça, se for o caso. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. O pessoal tava cobrando o Gabriel e as novilhas, né? Tá aqui no retiro. Utilizamos a mesma metodologia. Então vocês podem ver. Olha como que tá o score corporal das novilhas a pasto. Eu não vou falar que daqui pode já embarcar. Vamos falar, pô, Gabriel, você tá se achando. Mas olha só. Olha como que tá. Olha essa novilha aqui. Olha isso. É só embarcar, pessoal. Zero ração, zero proteinado. Apenas sal mineral e a pastagem. Então aqui basicamente a gente mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta. E anda por cima e tira o veneno dela pra vender. É óbvio que tem algumas mais que não tão tão bem acabadas. Tem umas menores, né? Aqui vocês podem ver. É o fundinho, né? Mas até o fundinho tá boa. Então vejam só. Que novilhada bacana. Chique demais. Ó. Já tão entrando no silo. Então assim, basicamente já tão na era. Já tão basicamente esperando, né? Serem selecionadas para participar da EATF e consequentemente produzirem bezerros, né? E a filosofia não mais que verdadeira. Todo animal dentro da propriedade tem que produzir alguma coisa. Se não é produzir bezerro, é produzindo carne. Não tem outra filosofia a ser seguida a não ser essa. Porque se a gente mudar essa filosofia, infelizmente, a gente pode fechar as portas e mudar de ramo, né? Olha aqui. Aqui está o lote dos machos, né? Que não foram selecionados. Olha a turma aí. Nossa, tranquila, né? Nossa, tranquila, né? Esse lote aqui tem muito o que oferecer, né? Vejam só. Olha aí. E, olha. Olha aí. E, oi? E, oi? A, aaa! A, aaa! A, aa! E é isso aí Vou ficando por aqui Fique com Deus e até o próximo vídeo